Galera, vamos agradecendo aos inscritos no canal e os nossos seguidores. Você que é novo, sejam bem-vindos, se inscrevam com nós, deixem seu like, o like é o joinha e compartilhem com seus amigos. E isso está sendo a nossa quarentena, os vídeos nossos não param. Esse vídeo está sendo feito na fazenda Sagrada Família em Nova Guarita, Mato Grosso do Norte. Ficamos agradecidos por mais uma oportunidade. Mato Grosso do Norte Mato Grosso do Norte. Mato Grosso do Norte. Mato Grosso do Norte. O que é isso? 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 O que é isso?